Olá, vamos conhecer um pouco mais hoje sobre o curso de Marketing Digital da UNITER. Nosso curso de Marketing Digital é autorizado pela resolução CEP nº 202, barra 2017, de 20 de outubro de 2017. O profissional formado no curso de Marketing Digital irá auxiliar na criação de estratégias para atrair potenciais clientes, criar relacionamento com o público e desenvolver uma identidade da marca da sua empresa nos canais digitais. Nosso curso de Marketing Digital foi pensado para que o aluno possa personalizar o seu currículo profissional com foco nas suas necessidades pessoais e profissionais de cada indivíduo, dependendo da região de atuação. O curso tem uma duração de 2 anos e possui um total de 24 disciplinas, sendo que 12 você, aluno, poderá escolher. Durante os 2 anos de curso, a UNITER disponibilizará para os alunos a licença, onde vocês terão mais de 20 programas do pacote Creative Code da Adobe. Bacana, né? As aulas serão disponibilizadas através da nossa plataforma online, o Ava Univirtus, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Os alunos terão videoaulas, PDFs, livros digitais e, para algumas disciplinas, os livros físicos. Além de todo o suporte da nossa tutoria local do Polo, vocês terão o suporte da tutoria online, com os nossos professores, mestres e doutores na área, que vão poder sanar as dúvidas a qualquer momento. Estude onde e quando você quiser. Pelo celular, pelo computador, pelo tablet. Agora vamos acompanhar o relato do nosso egresso do curso de Marketing Digital, Eduardo. Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Eu sou formado no curso de Tecnologia e Marketing Digital da UNITER. O curso de Marketing Digital é flex, permitindo que você escolha 50% das disciplinas de acordo com o perfil profissional. Além disso, possui professores muito qualificados. No mercado de trabalho, você poderá promover empresas e instituições através das redes sociais, poder desenvolver sites de acordo com os mecanismos de busca, como o Google, trabalhar com o e-commerce, prestar consultoria de Marketing Digital, entre muitas outras tarefas. No Polo de Santa Cruz do Sul, você tem um apoio administrativo e pedagógico muito eficiente, que garante uma jornada acadêmica com sucesso no aprendizado e no conhecimento. Vem para o UNITER!